Você não consegue ter mais clientes? Não importa o que você faça, não importa o que você tente, você não consegue aumentar a sua carteira de clientes? Bom, eu sou o Felipe e tô aqui pra gravar mais um vídeo pra você, como eu prometi toda quinta-feira, um vídeo aqui focado em marketing digital e ferramentas de como você pode utilizar a internet pra realmente fazer o que você tem como objetivo, mas principalmente focado em quem quer lançar um curso online, quem quer lançar um infoproduto. Então, toda quinta-feira aqui no canal a gente tem um vídeo voltado pra essa área. Então, você que tá acompanhando, já dá o seu joinha pra que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo e você que tá chegando aqui por acaso agora, já assina o canal, dê realmente o seu clique aqui no sino pra que você receba as notificações quando sair um vídeo, tá bom? Então, ah, ou mais uma coisa, me siga nas redes sociais porque lá eu tô sempre publicando ainda mais conteúdos e dicas pra você utilizar essa internet pra lançar o teu infoproduto, o teu curso online, ok? Então, vamos lá. Você não consegue ter mais clientes, você mais setente, várias estratégias, você não consegue? Eu quero dar uma dica pra você que tem funcionado comigo de forma extraordinária e tem funcionado com várias pessoas que eu acompanho e tem feito essa mesma estratégia, tá? É uma estratégia que você provavelmente já sabe, já ouviu várias vezes, mas talvez não coloque em prática. Então, talvez seja aí que você deva ajustar também, ajustar aí o seu progresso, tá? E qual que é essa estratégia? É produção de conteúdo. É você produzir conteúdo, tá? Seja em vídeo, seja em texto. O meu foco, né, a minha sugestão pra você sempre é que você produza conteúdos em vídeos, como eu tô fazendo aqui agora, e você coloque isso na internet, tá? E por que que você deve fazer isso e como você deve fazer isso, tá? Por que que você deve fazer isso? Primeiro, quando você produz algum conteúdo, você tá naturalmente fazendo uma atração da sua audiência. O objetivo dessa produção de conteúdo é que todo mundo que tem o seu avatar, que é o seu avatar ali, que é o seu público-alvo, te encontre através desse conteúdo. Então, vamos supor que você grava um vídeo no seu segmento e você tá falando um conteúdo bem bacana ali, que você sabe que a sua audiência, que o seu público, que você tem como objetivo que se torne o seu cliente, vai querer assistir. E aí, naturalmente, quando você colocar isso nas redes sociais, as pessoas que pararem pra assistir o seu conteúdo são potenciais clientes, são pessoas que podem se tornar seus clientes, porque elas estão interessadas naquele conteúdo que você colocou ali. E outra coisa que acontece muito quando você produz conteúdo, você ganha visibilidade e posicionamento na sua área. Então, vamos dar um exemplo bem rápido aqui. Vamos supor que você é um professor de redação e você foca pra aqueles alunos que querem fazer redação no Enem, tá? Isso é muito legal, é um objetivo muito claro que você tem, é um público muito claro também que você tem, e você já tem muito bem definido o que você quer alcançar. Você quer que as pessoas comprem um curso online seu, ou venham até a seu cursinho, né, e façam um curso de redação focado pra quem quer passar no Enem. Então, se você pega os maiores problemas da sua audiência que vão passar no Enem, e você grava um conteúdo sobre aquilo, e posta nas redes sociais, naturalmente, quem tá naquele tempo ali, de ter que fazer uma prova do Enem, tá preocupado com a redação, vai parar pra assistir o seu vídeo. E outras pessoas que vão assistir o seu vídeo, mas não tão naquele momento ali de fazer uma redação pro Enem, ou já passaram, ou ainda não passaram, vão lembrar de você, inclusive vão marcar pessoas que elas sabem que tão vivendo aquele momento, e precisam fazer uma boa redação no Enem. Então você grava um vídeo, põe isso nas redes sociais, continua gravando, continua gravando, põe nas redes sociais, as pessoas vão ver, vão querer acompanhar, vão tirar dúvidas, e isso vai gerando engajamento, as pessoas vão colocar mais dúvidas, e você vai ter mais conteúdo pra produzir, porque você vai pegar as dúvidas dessas pessoas e produzir o seu conteúdo, e aí naturalmente você vai se posicionando e ganhando visibilidade. Então da próxima vez que a pessoa lembrar que precisa fazer a redação do Enem, ou souber alguém que tá nesse momento que precisa fazer a redação do Enem, vai lembrar de você, e vai mostrar o seu conteúdo pra essas pessoas. Isso abre portas de maneira incrível, tá? Mas uma coisa muito importante que você tem que ter aqui, é que isso não acontece do dia pra noite. Ou seja, você gravou um vídeo hoje, postou nas redes sociais, no dia seguinte, um monte de pessoa vai estar atrás de você, querendo que você dê aula pra elas, querendo participar do seu curso, não. Normalmente, a gente tem aí um tempo de até um mês pra que isso comece a acontecer, que as pessoas comecem a te olhar com uma autoridade no assunto, você começa a ter visibilidade, você começa a ter um retorno a partir disso. E isso traz clientes, tá? De uma forma incrível, isso traz muitos clientes, muitas pessoas vão querer ir até você, perguntar qual é o seu valor, como que você faz pra dar aula, se você tem algum curso, se você tem algum livro, que pode ajudá-las. E aí é nesse momento que você vai aproveitar a oportunidade pra aumentar os seus clientes, pra aumentar aquelas pessoas que você quer vender, tá bom? Um exemplo claro e vivo disso sou eu, né? Depois que eu comecei a gravar vídeos falando sobre marketing digital, dando dicas, muitas pessoas me procuraram pra trabalhar fazendo, fornecendo serviço pra elas, ou pra trabalhar de alguma forma em conjunto comigo, com parceria em algum projeto específico. Isso abriu muitas portas pra mim e tem aberto, e tem aberto, né? Até agora. E eu conheço outras pessoas que também começaram a fazer esse tipo de coisa, e muita coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a ser chamadas pra dar palestras, ser chamadas pra dar aula, ser chamadas pra participar de eventos, tudo porque elas começaram a colocar em visibilidade o conhecimento que elas tinham. Começaram a publicar, começaram a anunciar, começaram a mostrar pro mundo tudo aquilo que elas já conheciam. E isso é muito legal, isso dá um resultado muito bom mesmo, tá? Você vai ficar abismado com os resultados que isso vai te trazer, porque é realmente coisa que você nunca poderia imaginar começa a acontecer, porque você tá realmente divulgando aquilo que você conhece e ajudando pessoas, tá bom? Então se você quer aumentar os seus clientes, seja em qualquer segmento possível, comece a produzir conteúdo que possam ajudar aquele perfil do seu cliente, aquele público que você sabe que dali você vai conseguir atrair clientes, tá bom? Então faça isso que você vai começar a ver o resultado, tá? E eu quero agradecer a você que tá acompanhando o vídeo até agora, e pedir mais uma vez, se você ainda não curtiu e você gostou desse conteúdo, dá o seu joinha, assine o canal, clica no sininho pra você receber as notificações e me siga nas redes sociais, que eu sempre tô publicando coisas relacionadas a esse segmento de marketing digital pra você e várias dicas também que podem te ajudar, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.